Eu venho por meio deste veículo de comunicação informar vocês moradores dessa cidade que eu vou sair candidato a prefeito eu vencendo as eleições eu vou fazer tudo que o prefeito atual prometeu e não cumpriu Começando no meu primeiro mês de mandato eu vou fazer todas as ruas que o prefeito prometeu e não cumpriu O prefeito já fez todas as ruas Ele fez? Fez Eu ganhando, eu vou pagar o salário de todos os funcionários em dia Funcionário no meu governo não vai ter salário atrasado O prefeito já paga tudo certinho sem atrasar Também ele tá fazendo isso? Tá sim É mesmo? É Eu prometo a vocês que eu vou congelar as passagens de ônibus Durante quatro anos, passagem não vai aumentar Também não fez isso? Fez E eu vou falar o que aqui? Não sei Prometo a vocês que as escolas vai ser escolas de qualidade Onde o filho do rico vai ter orgulho de botar o seu filho pra estudar na escola pública Porque vai ser escola de qualidade O prefeito já fez isso também Também ele tá fazendo isso? É mesmo? É Você que tá vendo esse vídeo Se você na sua cidade, o seu prefeito não faz nada Me chame que eu ser candidato aí Porque parece que aqui Não vai dar certo não Tudo que eu vou fazer o prefeito já faz Ha 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 Obrigado.